E depois de 10 meses de interdição, os moradores do prédio que estava afundando em Rio Preto já podem voltar para casa. É que as obras para reforçar a estrutura já foram concluídas. A geladeira, o fogão e os móveis amontoados na cozinha do apartamento indicam que o morador sabia que uma hora iria voltar. Com a entrega do termo de desinterdição do prédio e da Alina Kaiser, os proprietários podem finalmente ir para casa. Esse prédio aqui de três andares estava ameaçando cair até atingir os moradores vizinhos. Então a defesa civil veio, verificou toda a questão de segurança. Realmente havia um risco de um colapso de algo que pudesse acontecer. Sanaram o problema estrutural que estava ameaçando o prédio cair e consequentemente ameaçando a integridade física das pessoas. E agora a gente vem com grande satisfação aqui liberar. Para que os moradores pudessem retornar, toda a fundação do prédio foi reforçada. Pelo menos 28 pilares que como este aqui chegaram a ceder 12 centímetros. Além dos reforços estruturais que foram feitos os novos blocos construtivos, a gente estaqueou todos eles. Então todos eles estão estaqueados com aproximadamente 20 metros de profundidade chegando na rocha. Na época a rua precisou ser interditada para evitar que com a trepidação o prédio afundasse ainda mais. Todos os moradores tiveram que sair do imóvel. Engenheiros constataram que o problema estava na estrutura do edifício. Todo o custo de mais de um milhão de reais ficou por conta dos proprietários. Por mais que seja um vício oculto, nós temos um problema sério aqui. Porque o próprio engenheiro que foi responsável pela confecção do projeto e execução do projeto, ele faleceu. A construtora que foi responsável pela realização da obra, ela não existe mais. Então via de regra nós não temos a quem responsabilizar. Agora, depois da obra e de todos os laudos técnicos finalizados, o prédio está seguro e liberado para o retorno dos moradores. A emoção é muito grande, porque a gente passou por todo esse período terrível. A gente viu as famílias ter que sair correndo de dentro da sua casa, às vezes até sem lugar para estar residindo. Ter aquela alegria de ver cada um poder retornar a residir naquilo que é seu. De ver cada um voltar a residir naquilo que conquistou com tanto suor. É, mas a conta ficou alta, hein?